Mandelão dos Flux A rovinha do Rudo tá que tá A rovinha do Rudo tá que tá Vá mamar, vá mamar Vá mamar, vá mamar, tu vá mamar Vá mamar, vá mamar Vá mamar, vá mamar, tu vá mamar Ela chupa gostoso, lambuza a caceta Não morde a cabeça, culpa é vagabundo Vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar, tu vai mamar Ela chupa gostoso, lambuza, caceta Não morde a cabeça, culpa é vagabundo VAMAMA 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 Hey DJ! Toca a biscusão, ouvir! Vá mamar, vá mamar Vá mamar, vá mamar, tu vá mamar Vá mamar, vá mamar Vá mamar, vá mamar, tu vá mamar Ela chupa gostoso, lambuza, caceta Não morde a cabeça, culpa é vagabal Vá mamar, vá mamar Vá mamar, vá mamar, tu vá mamar Ela chupa gostoso, lambuza, caceta Não morde a cabeça, culpa é vagabal Vá mamar, vá mamar Vá mamar, vá mamar, vá mamar Tu vá mamar, vá mamar, vá mamar Vá mamar, vá mamar, tu vá mamar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Ela chupa gostoso, lambuza, caceta, não morde a cabeça, culpa é vagabal Ela chupa gostoso, lambuza, caceta, não morde a cabeça, culpa é vagabal Ela chupa gostoso, não morde a cabeça, culpa é vagabal Ela chupa gostoso, não morde a cabeça, culpa é vagabal Ela chupa gostoso, lambuza, caceta, não morde a cabeça, culpa é vagabal Ela chupa gostoso, lambuza, caceta, não morde a cabeça, culpa é vagabal Ela chupa gostoso, não morde a cabeça, culpa é vagabal Ela chupa gostoso, não morde a cabeça, culpa é vagabal Ela chupa gostoso, não morde a cabeça, culpa é vagabal Ela chupa gostoso, não morde a cabeça, culpa é vagabal